O conto de hoje eu tô bem mais pertinho de vocês. Olha só, o nome da história de hoje é Um Jeito de Olhar. Dizem que em uma escola chegou a unir com o ouro azul. Só que nessa escola, aonde ele chegou, todos da escola tinham olhos pretos. E aí, todos esses olhos pretos dessa escola, e olha que são bastante olhos pretos, né? Todos dessa escola ficavam olhando pelo corredor esse menino de olho azul e queriam por um instante, apenas por um instante, eles queriam ter olhos azuis, que nem o desse menino aqui. Mas, lembraram de um caso, que um menino de olhos pretos chegou em uma escola, aonde só tinham pessoas de olhos azuis. E olha só, deixa eu contar pra vocês. Eram muitos olhos azuis também, viu? Olha só, quantos olhos azuis. E todos esses olhos azuis ficavam olhando esse olho preto e passando pelo corredor. E por um instante, um instantinho, todos esses olhos azuis queriam ter olhos pretos, que nem o desse menino. Bom, se vocês gostaram dessa história, dá um like, por favor, deixa um comentário aqui de baixo. Outra coisa, as informações de onde eu tirei essa história, vocês vão encontrar aqui, ó, na descrição do vídeo. Tá certo? Se gostou, se inscreve no canal. Se já é inscrito, divulga. Por favor, divulgue esses contos, divulga o canal aí. E se quiser acompanhar tudo mais de velho, segue nas redes sociais, no Instagram, no canal, no Facebook, no Twitter. Os links estão aqui embaixo, tá certo? Lá vocês vão acompanhar todo o processo de gravação dos contos, de estudo e de trabalho desses contos. Vão acompanhar também o processo de gravação dos vídeos de quinta-feira, tá certo? Vocês vão ficar ligados principalmente também nos projetos que eu estou planejando para as criançadas nesse ano de 2018. Bom, até semana que vem. Beijo. Tchau.